Olá torcedor alvinegro, mais um vídeo aqui no canal Ceará de Glória, chega mais para as informações sobre o mais querido. No vídeo de hoje, torcedor, a gente vai falar bastante da partida de hoje do Vozão diante da equipe do Bahia. Será que vem torcedor de uma goleada sobre o Vasco e motivado para esse jogo de hoje à noite, buscando subir na tabela de classificação. Além disso, o mais querido tem pela frente um adversário que costuma torcedor trazer boas lembranças ao Ceará, já que foram quatro jogos já neste ano, com três vitórias e um empate para o time alvinegro. Fico por aqui para todos os detalhes desse jogo. Mas antes, deixa o seu like aqui nesse vídeo, que ajuda bastante. Inscreva-se no canal Ceará de Glória. Temos vídeos quase todos os dias do mais querido por aqui. Dito isso, bora para o vídeo. E a gente começa esse vídeo de pré-jogo daquele jeito, torcedor falando da preparação do Vozão para esse jogo de hoje contra a equipe do Bahia. Após vencer o Vasco fora de casa de goleada, o elenco do time do povo teve reapresentação do torcedor marcada para a tarde da última quarta-feira. Foi a primeira de três atividades focadas no jogo diante do Bahia. Já na quinta-feira, o torcedor do elenco voltou aos treinos no seu CT no período da tarde. Na sexta-feira, véspera do jogo, ontem, as atividades aconteceram pela manhã. A viagem para Salvador, o torcedor, aconteceu na tarde de ontem. Em 2020, alvinegros em disputas por Copa do Nordeste e Brasileirão. O Vozão já enfrentou os baianos quatro vezes e foi vencedor em três jogos e empatou outro. A bola vai rolar lá na Fonte Nova, torcedor, para Bahia e Ceará no sábado hoje, às 19 horas. A bola estará rolando lá no gramado da Fonte Nova. Mas diga aqui nos comentários, alvinegros, o seu pra cá para o jogo de hoje, né? Bahia e Ceará, qual o seu palpite? Caso você acerte, vai aparecer o seu comentário no próximo vídeo de pré-jogo, como esse que você está assistindo. Fica ligado e boa sorte a todos. Comente! E a próxima informação, torcedor, desse vídeo de pré-jogo de hoje, quem entra e quem sai no time alvinegro para hoje à noite, né? Vamos falar agora, torcedor, das baixas e retornos para essa partida de logo mais. Para este jogo de hoje, o treinador alvinegro Guto Ferreira poderá contar com o retorno do jogador Fernando Sobral, né? Que retorna após cumprir suspensão automática. Além de Sobral, quem também fica à disposição de Guto é o zagueiro Thiago Ponyunçar. O jogador ganhou condição de jogo após o time do Vozão adquirir 60% dos direitos econômicos do jogador junto ao Bahia. Então fica a questão, torcedor, para esse jogo de logo mais, bastante discutível, que é o seguinte. Quem você colocaria o time titular nesse jogo de hoje? Sobral ou Pedro Naresse? E na zaga, Thiago ou Kraus? Comente aí a sua opinião. Já a baixa de hoje para esse jogo por punição no STJD, o lateral Eduardo é desfalque do Ceará. Ele que pegou o torcedor três jogos de suspensão com uma cotovelada em Leonatel e por chutar a cabine do VAR após ser expulso durante a vitória do Vozão contra o Corinthians na 15ª rodada da Série A do Brasileirão. Então o jogador foi punido após aquele chute na cabine do VAR no jogo contra o Corinthians. Eduardo já cumpriu o torcedor com uma suspensão automática no jogo seguinte contra o Fluminense. E agora resta apenas mais dois jogos para ele cumprir suspensão. Já as informações atualizadas dos testes só serão repassadas logo mais às 18 horas. Então a gente não sabe se outro jogador vai ser baixo aí no time do Ceará. Vamos ter que esperar sair a escalação oficial. Bahia e Ceará se enfrentam hoje e a CBF já divulgou o quadro de arbitragem para este confronto. Se nada mudar o torcedor até o jogo, quem apitará a partida será o gaúcho Jean-Pierre Gonçalves Lima. Terá como assistentes ambos também do Rio Grande do Sul, Leilson, Peng Martins e Lúcio Fro. Na cabine do VAR, o quadro será comandado pelo paraibano Wagner Huey. Seus auxiliares serão Lucas Paulo Torezin, do Paraná, Roberto da Silva Santos, da Paraíba. Agora o torcedor de olho no adversário. O Bahia tem seis ausências na equipe principal diante do Ceará hoje à noite e terá dificuldades em todos os setores para escalar o time titular. Os jogadores que estão de fora da partida de hoje são eles. Os laterais Juninho Capixaba e Zeca, o volante Ronaldo, os três com testes positivos e o zagueiro Anderson Martins, o atacante Welber, ambos por lesão e o atacante Creisson, suspenso pelo STJD. O Bahia está em 13º colocado com 28 pontos na tabela da elite brasileira com um ponto a menos do que o Volzão, buscando se reabilitar na competição nacional já que vem de duas derrotas seguidas na competição e tem a segunda pior defesa da Série A com 37 gols sofridos em 23 rodadas. Então é essas as informações do time do Bahia. Time que o Ceará costuma jogar contra eles super bem, mas cada jogo é uma história, torcedor, vamos esperar que o Volzão possa mais uma vez fazer uma grande partida contra eles e trazer mais três pontos que será de grande importância para o time do Ceará. Então é isso, torcedor, essas foram as informações do time do Bahia. Um adversário que traz boas lembranças ao time do Ceará já que são quatro jogos, três vitórias e um empate. O Ceará tem um bom retrospecto contra os baianos, principalmente também contra o Vitória. Esse ano o Ceará vem levando sempre a melhor contra os times baianos. Vamos torcer que continue esse bom retrospecto hoje, respeitando a equipe do Bahia, um time que merece sim todo o respeito, jogando na casa deles, mas vamos buscar mais três pontos. Vamos esperar que o Ceará faça um bom jogo hoje e traga esses três pontos que será de grande importância para o Volzão na tabela de classificação. Então é isso, torcedor alvinegro, chegamos ao final de mais um vídeo de pré-jogo. Obrigado por assistir até aqui, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal, temos vídeos do mais querido quase todos os dias. Temos também o PicPay na descrição, nos apoie lá se você puder. Até mais e falou!